Bom dia turma, tudo bem? Eu sou o professor Christian, novamente com vocês. Eu estou aqui, hoje a gente vai trabalhar a disciplina de desenho geométrico da unidade 1, o conteúdo material e padronização. Bom, nessa aula pessoal de hoje, nós vamos trabalhar um breve histórico sobre a geometria euclidiana, um breve texto sobre as construções geométricas e o objetivo principal dessa aula que é falar um pouco sobre os instrumentos de desenho geométrico, tá bom? Bom, como eu havia falado para vocês anteriormente, eu acho importante a gente falar um pouco sobre a história do desenho geométrico para a gente entender melhor o que seria a importância da nossa disciplina, certo? A geometria, ela está presente na nossa vida, desde o primórdio da história e algumas demonstrações construtivas demonstram claramente o conhecimento da geometria e da trigonometria, muito embora não tivesse nome. Algumas dessas construções, elas são mesmo anteriores à própria invenção da formalidade dos algarismos. No antigo Egito, os sacerdotes eram os homens bastante poderosos no país. Na cultura egípcia, a religião tinha uma importância extrema. O faraó era um governo centralizado no faraó, o faraó era o deus presente na terra. E os sacerdotes, naturalmente, eles eram pessoas próximas ao faraó e tinham bastante autoridade. Eles fixavam dias de festa e eles exigiam construções de templos religiosos, certo? Inclusive, as grandes pirâmides do Egito, elas são nada mais, nada menos do que locais de fúnebres. São locais de grandes faraós que quiseram colocar, construíram em vida as pirâmides para que, quando eles estivessem mortos, o seu corpo descansasse lá. Foram eles também, os sacerdotes, que exigiram a construção das majestórias pirâmides que serviram de túmulos para os faraóis, como acabei de dizer. Para realizar essas construções tão gigantescas, os construtores da época tinham que saber desenhar, fazer as plantas das obras, conhecer o ferramental da época para poder proporcionar essas construções e o local propriamente dito dessas construções. Então, os arquitetos dessas pirâmides, os construtores dessas pirâmides, eles realizaram muitas descobertas sobre a geometria, sobre a medição. Eles desenvolveram o próprio sistema de medição deles, a gente conhece metro, volume, pressão, área, etc. Mas eles tinham o próprio sistema deles e a arte de medir, medir é uma coisa muito elementar. A gente conhece as medições, por exemplo, de comprimento, metro, quilômetro, enfim, centímetro. Mas uma das formas de medir mais elementares que existe é o palmo. Por exemplo, você pode medir uma mesa, a mesa tem 10 palmos, você consegue visualizar isso. Então, se o palmo for uma unidade de medida, é facilmente, é de fácil compreensão o conceito de medida. Então, eles tinham o próprio conceito dele. Claro que você medir uma mesa com o tamanho de um palmo é adequado. Outra coisa é você medir a distância entre duas cidades através de palmos. Então, fica uma coisa completamente fora do êxito da realidade. Na Grécia, a matemática também se desenvolveu bastante. Tales de Mileto, que foi um dos seus precursores no início do sexto século antes de Cristo, ele trouxe a matemática do Egito para a Grécia. A quem principiou a dar a matemática à forma que ela sempre teve desde a antiga idade grega. Então, trouxe um pouco mais de formalidade para a matemática. O nosso conhecimento e estima da matemática grega são baseados principalmente nos trabalhos de Euclides, Arquimedes e Apolônio. São três matemáticas de extrema importância. Nós vamos falar em particular hoje dos trabalhos realizados por Euclides. Os elementos de Euclides têm uma importância interessante para a matemática pelo fato de que os textos foram preservados. Então, ficou realmente mais fácil entender o que se conhecia na época. Então, os elementos de Euclides são os mais antigos textos matemáticos gregos que nos chegam completos. O trabalho dele foi completamente recuperado. E a natureza desse trabalho impressionante mostra claramente por que isso aconteceu. Euclides conseguiu incorporar nesse único trabalho de forma tão bem disposta e apresentada praticamente todo o conhecimento matemático acumulado por seus antecessores. Então, o Euclides teve a importância porque ele conseguiu reunir em um só lugar tudo que se conhecia até então, naturalmente não tudo, mas boa parte com certeza, e registrar historicamente. Então, os elementos de Euclides consistem em 13 livros. E nesses 13 livros, ele incorpora todo o conhecimento matemático acumulado na sua época com algumas exceções notáveis, como as exceções cônicas, geometria esférica e principalmente descobertas próprias. Seu grande efeito é a apresentação do material sobre a bela forma sistemática e seu tratamento como um todo orgânico. No livro 1, ele apresenta 5 postulados e 5 axiomas que são Os postulados, eu entendo que vocês tenham conhecimento, que são conceitos que são aceitos sem demonstração. Por exemplo, o ponto. O ponto é um postulado, o conceito de ponto porque você entende e você entende que o ponto é uma referência no plano, única, sem dimensões, que representa aquele lugar geométrico no espaço. Não tem uma demonstração matemática adequada para ele. Então, ele é aceito como um postulado, ou seja, um conhecimento aceito sem demonstração formal matemática. Postulados 1. É possível traçar uma linha reta de um ponto qualquer a um outro ponto qualquer. É possível prolongar arbitrariamente um segmento de reta. É possível traçar um círculo com qualquer centro e raio. Dois ângulos retos quaisquer são iguais entre si. E se uma reta interceptando duas outras retas formam ângulos interiores do mesmo lado, menores do que os ângulos retos. Então, as duas retas, caso prolongadas, indefinidamente se encontram no mesmo local em que os ângulos são menores do que dois ângulos retos. Esses conceitos foram os postulados, anunciados por Euclides. E os axiomas, os cinco axiomas anunciados são Grandezas iguais a uma mesma grandeza, são iguais entre si. Se as grandezas iguais forem adicionadas as grandezas iguais, as somas serão iguais. Isso é fácil de visualizar. Se grandezas iguais forem subtraídas de grandezas iguais, os resultados serão iguais. Grandezas que coincidem entre si são iguais. O todo é maior do que as suas partes. Então, esses são conceitos que são facilmente de fácil visualização e que são aceitos como axiomas. Os postulados são hipóteses básicas relacionadas ao ramo específico do saber. Nesse caso, o ramo específico do saber é a geometria plana, que é uma parte importante do conceito de geometria, que se divide no ensino médio em geometria plana, geometria espacial e geometria analítica. A gente, nós somos alunos de um curso superior, então a gente sabe que esse conceito de geometria é muito resumido. Então, nós temos muitas outras geometrias que a gente consegue ter conhecimento no ensino superior. Assim como geometria plana, analítica, nós temos a geometria diferencial, dentre outras. Enquanto os axiomas são aceitos em todos os campos, a maioria dos matemáticos não vê a necessidade de tal distinção, mas chamam ambos os tipos de hipóteses de axiomas ou postulados. Bom, essa parte da aula é uma parte da aula que a gente fala um pouco sobre algumas construções geométricas que foram muito antigas, certo? Não é o objetivo agora, nesse momento, falar sobre reta, ângulos, etc. Mas a gente consegue discutir um pouco sobre essas construções geométricas feitas com regra e compasso que datam do século V a.C. Então, você tem noção? São 2.500 anos atrás, aproximadamente. Então, são figuras geométricas, construções geométricas que tiveram uma importância imensa, uma contribuição imensa na formalidade dos trabalhos matemáticos até então. Essas construções geométricas foram retiradas na bibliografia da UFRJ, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, aliás, que eu vou deixar disponível para vocês posteriormente. Na figura 1, nós temos a... Perdão. No período do século V a.C., nasceu uma nova álgebra, que se complementa à geometria. Quando a palavra resolver, era sinônimo de construir. Então, diz que a vida imita a arte. A matemática, a formalidade da matemática, ela se surgiu através de problemas da vida real que tiveram a necessidade de ser mensurados. Diz que as primeiras necessidades da matemática para o homem foi a contagem de rebanhos, a contagem de animais por pastores. E a troca, a negociação, o escambo feito entre eles, tinha uma forma de fazer essas medições. Então, os conceitos de soma, subtração, igualdade, multiplicação, foram conceitos que não eram formais, mas eram de conhecimento dessas pessoas. Na álgebra, por exemplo, a equação D igual a AX, que é igual a BC, ela não tinha nenhum significado formal, porque do lado direito de uma certa igualdade, era associada a área de um retângulo, e a do lado esquerdo, um segmento de reta. E um segmento não pode ser igual a uma área, como a gente sabe. Entretanto, resolver a equação AX igual a BC significava encontrar uma altura X de base a que tivesse a mesma área de um triângulo de dimensões BC, como a gente pode ver na figura 1. Nós temos um quadrilátero cuja base é B, a altura é A e a altura é A. E a área desse triângulo, que seria BC, é igual a A vezes X, que seria X a resolução e A a altura. Esse problema era resolvido da seguinte forma na Grécia Antiga. Em primeiro lugar, constrói-se o retângulo OABC. Com AO, que é a altura, igual a A, e OC, igual a B. Sendo que OC é igual a AB, e OA é igual a CB. Bom, nesse caso, analisando a figura A1, você pode ver que, sobre o lado AO, toma-se um ponto D, tal que AD é igual a C. Certo? Você pode verificar aqui na figura 2, que no prolongamento da reta OA é colocado um ponto D, e a distância entre AD é igual a C. Nesse caso, em que o ponto D é colocado no prolongamento do segmento AO, naturalmente, é visualmente perceptível que o C é maior do que A, naturalmente. Bom, encontrando C maior do que A, que estão representados aí na figura 3, traça-se o segmento DE, que é paralelo a OC, que intercepta o prolongamento AC, que é a diagonal do ciclo delátero, no ponto E. Então, nós temos uma reta paralela DE, paralela ao segmento OC, certo? E a reta DE, ela se encontra no prolongamento da diagonal AC do quadrilátero, certo? E o segmento DE é a solução do problema, ou seja, DE é igual a X. Então, A vezes A, A é a altura do quadrilátero original, vezes X, é igual a B vezes C. Justificativa, como é discernido pela época. Nesse caso aqui, a gente está pulando aqui a questão da construção das paralelas, certo? Eu estou apenas enunciando a situação, como é discutido isso pela época. Os triângulos A, O, C e A, D, E maior, eles são semelhantes, né? Eles têm os três ângulos iguais, então, eles são considerados, os três ângulos internos iguais, então, eles são considerados ângulos semelhantes, triângulos semelhantes, perdão. Visto que são triângulos retângulos, que possuem um ângulo agudo congruente, a saber, O, A, C e D, A, E, exatamente ângulos iguais, como acabei de falar. Portanto, a razão entre o segmento de reta AO dividido por AD, sendo AO do triângulo AOC, e dividido pelo segmento AD do triângulo ADE é igual a OC, que é a nossa altura do triângulo retângulo, dividido por DE, que é a altura do nosso segundo triângulo maior, que é semelhante. Ou seja, se você substituir AO, AD, OC e DE, nós vamos ter a relação dos meios pelos extremos, onde BC é igual a A vezes X. Então, para executar essa construção, foi necessário o traçado de segmentos de retas e paralelas perpendiculares, que são os assuntos da nossa aula seguinte, no caso, como eu já tinha falado, nosso objetivo agora, nesse momento, construir retas, paralelas e perpendiculares, mas, e faço visualização. Bom, na época de Euclides, pessoal, no século III, aliás, após, no caso, Euclides, uma ideia nova apareceu. As grandezas, no lugar de serem associadas a números, passaram a ser associadas a segmentos de reto. Então, um novo conjunto, o conjunto dos números continuava discreto, e o das grandezas contínuas passou a ser tratado por métodos geométricos. Nasce, então, nesse período, uma nova álgebra completamente geométrica, onde a palavra resolver era o sinônimo de construir. E, nesse sentido, a equação Ax mais B não tinha nenhum significado porque o lado esquerdo era associado a uma área de um retângulo. O lado direito é um segmento de reta e é um segmento que não pode ser igual a uma área. Então, resolver a equação Ax igual a BC significava encontrar a altura desse triângulo. Opa, estou colocando aqui a slide, passei aqui errado. Bom, Constituições Euclidianas. Até bem pouco tempo atrás, o nome de Euclides e a palavra geometria eram quase praticamente sinônimos. Euclides foi o primeiro a escrever as bases axiomáticas da matemática e o fez tão bem que praticamente descartou todos os trabalhos feitos anteriormente. Achamos que Euclides estudou em Atenas, na cidade de Atenas, na Grécia, e foi um membro famoso do Museu de Alexandria. O Museu de Alexandria foi completamente destruído em uma das guerras da invasão romana. Dizem que foi uma das maiores perdas da humanidade mais moderna por conta da importância histórica que tinham os trabalhos nessa biblioteca, nesse Museu de Alexandria. Nessa época, Alexandria era a cidade mais importante do mundo ocidental. Após a morte de Alexandre o Grande, que foi um dos imperadores que tinham pela época, permaneceu com esta importância até César de Roma dominar a cidade de Cleópatra. A gente sempre ouve muito falar de Cleópatra e tal, mas existe uma importância imensa entre a Grécia, o Egito e a matemática que caminhavam sempre juntos. Mesmo com o crescimento de Roma, Alexandria continuou sendo a capital intelectual do Império. O poder de Alexandria se estendeu por cerca de mil anos, desde a época de Euclides que é 300 a.C. até ser dominada pelos árabes em 641 d.C. Atualmente localizada no Egito, a cidade de Alexandria era grega e seu nome completo era Alexandria próximo a Egito. Bom, uma das construções geométricas também presentes nessa época foi o problema de Napoleão. Certo? O problema de Napoleão cuja problema e solução serão apresentadas agora nesse momento consistia em encontrar quatro pontos PQRS que divide uma circunferência de centro O em quatro argos congruentes somente utilizando um compasso. Então, como é que seria feita a resolução desse problema? Nessa nossa disciplina isso vai acontecer demais. Nós falamos um problema uma situação problema e também tratamos da solução logo em seguida. e vocês na qualidade de alunos podem pegar um compasso e uma régua e pegar esses passos a passo e fazer a reprodução num caderno e tudo enquanto um chamex, enfim, para fazer o treino do uso dos instrumentos. Bom, nós temos uma circunferência de centro O e temos os pontos PQRS e o nosso objetivo é encontrar esses quatro pontos que divide essa circunferência em quatro argos congruentes. Bom, Napoleão propôs aos matemáticos franceses o problema de dividir o círculo em quatro partes congruentes utilizando somente o compasso. Esse problema ficou conhecido como o problema de Napoleão apesar da formulação inicial não ter sido feita por ele. Essa foi uma formalidade póstuma. Durante a sua campanha no norte da Itália Napoleão encontrou o poeta geômetro Lorenzo Mascherone que viveu entre 1750 e 1800. Nessa época o professor Mascherone da Universidade de Pavia O trabalho matemático mais importante dele foi Geometria Del Compasso publicado em 1797 A gente pode ver que foi muito próximo da sua morte que ele faleceu em 1800 Esse trabalho foi dedicado a Napoleão Mostrou que todas as construções de régua e compasso podem ser feitas utilizando compasso somente Surpreendentemente qualquer ponto pode ser construído usando régua e compasso pode também ser construído sem a utilização de régua Nas construções com compasso somente uma reta ou um segmento de reta é considerada construída quando dois pontos distintos pertencem a esta reta ou segmento Na prática nós não podemos desenhar uma reta utilizando somente compasso naturalmente o compasso faz movimentos circulares e não temos condições de desenhar uma reta com ele mas podemos determinar algum ponto particular da reta a partir de interseções de círculos que formam desenhos com compasso convém lembrar que não se espera que todos os pontos da reta construída sejam determinados entre 1873 e 1950 viveu o geômetro dinamarquês Johannes H. Jumslev realmente não sei pronunciar isso deixei para os colegas verificou a importância do trabalho Euclides Danicus que um estudante seu obteve um sebo o professor Johannes ele tinha um livro publicado de 1928 Euclides Danicus surgiu por acidente cerca de dois séculos e meio após a sua primeira publicação em 1672 George Moore se antecipou a Marcelone por 125 anos entretanto ele nasceu em Copenhagen capital da Dinamarca e deixou a Dinamarca quando jovem para viver na Holanda o livro foi escrito em 1672 em duas edições uma dinamarquesa e outra edição em alemão as referências que existiam em relação a Euclides antes de 1928 incorretamente tratavam um pequeno livro como um comentário dos elementos de Euclides ou somente como uma edição de uma parte do trabalho dele os geômetros e o objetivo maior da nossa aula é falar principalmente quais são os nossos instrumentos de desenho geométrico que nós vamos utilizar nessa disciplina nós vamos utilizar naturalmente a régua todo mundo conhece a régua um instrumento de medição em centímetros e milímetros que a régua é um instrumento de medida e nós vamos traçar a partir delas retas e segmentos de reta naturalmente lápis e borracho fácil de visualização também nós temos daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre os tipos de lápis lapiseiro ou grafite com o tipo de ponta presente nós temos o compasso que é um aparelho que nos permite construir circunferências e arcos nós temos o transferidor 360 graus e 180 graus que são a partir deles a gente consegue fazer ângulos ângulos nas mais diferentes formas temos o esquadro 45 graus e o esquadro em 60 graus bom o nosso lápis usado para desenho nós temos as pontas H que é a ponta mais dura e nós temos a ponta B que é uma ponta mais mole que é aquele grafite que se desmancha mais na mão no desenho técnico as linhas mais finas são executadas com grafite 2H enquanto as linhas intermediárias com grafite HB que é o meio termo e as linhas mais grossas com grafite 2B que é o o grafite que eu me refiro é a ponta a ponta a parte que risca do lápis a ponta do lápis deve estar sempre bem afiada com lixa fina estilete ou quer que você consiga deixar ela bem alinhada as linhas de representação padronizadas pela NBR 8403 de 1984 em desenho técnico mostram os tipos de linhas distintos na tabela quadro 1.1 nós temos a contínua larga que tem grossa a contínua média e a contínua estreita a tracejada estreita a trace ponto larga trace ponto estreita enfim então as possibilidades de linha que a gente pode ter em desenho geométrico cada uma delas quer dizer tem uma aplicação distinta a contínua larga por exemplo tem o objetivo de dar contornos visíveis e linhas principais por exemplo quando você faz um desenho com muitos riscos compasso muita régua e tal a gente usa a contínua larga para poder mostrar o resultado final nós temos a régua escalímetro uma régua muito utilizada em cursos de engenharia civil arquitetura engenharia de forma geral mecânica porque eles são réguas é uma régua triangular é uma régua que tem a possibilidade de conversão de medidas por causa das escalas que são presentes nela então uma régua um escalímetro ele tem seis escalas diferentes em uma única régua sendo 1 para 125 1 para 100 1 para 75 1 para 50 1 para 25 e 1 para 20 são as mais comuns 1 para 25 1 para 25 1 para 25 nós temos também a régua T que é uma régua composta pelo cabeçote e pela arte essa régua ela é utilizada para traçar linhas horizontais paralelas no sentido do comprimento da prancheta e como apoio aos esquadros para traçar paralelas verticais ou inclinadas no papel para utilizar a régua T segura-se com a mão esquerda o cruzamento do cabeçote com a arte e imprime-se o movimento para cima e para baixo em outras palavras você segura na parte esquerda conforme a figura conforme essa figura aqui você segura nessa parte esquerda e faz o movimento ou para cima ou para baixo o cabeçote da régua é essa parte maior enquanto a parte arte é chamada essa parte mais contínua quando a gente quer fazer movimentos usando essa régua junto com a escala você coloca o esquadro sob essa régua e faz movimentos para a direita para a esquerda para cima inclinado da forma que você bem entender papel para desenho existem três papéis distintos que são os mais utilizados o papel canson que é um papel opaco encorpado ele pode receber tinta inclusive é mais utilizado de cor branca o papel manteiga é um papel fino semi-transparente e fosco muito utilizado para estudos esboços que aceita lápis bem fino o papel vegetal é mais espécie que o papel manteiga mas é um papel semi-transparente ele permite maiores atritos mecânicos para correção dezembro para apagar e tal do que se comparado ao papel manteiga que é mais frágil a sequência de montagem para você colocar um papel sobre a sua prancheta é mostrada nessa figura 1.9 em que você prende o papel sobre a régua coloca um adesivo aqui em 1 em seguida em 2 depois em 3 e depois em 4 bom existem alguns padrões de formato de papel mas as mais conhecidas realmente são os formatos da série A então as dimensões do papel sendo um papel A0 é 841 por 1189 então num papel A0 que pega toda essa área aqui nós temos exatamente o 2 papéis A1 sendo metade metade então nós temos uma dimensão de 594 milímetros por 841 milímetros para um papel A1 que é esse papel bem aqui o papel A2 vai ser essa medição dividido por 2 em área então vai ser 420 por 594 milímetros o papel A3 a outra metade o papel A4 a outra metade o papel A4 é o papel que a gente mais usa no nosso dia a dia que é um papel de 210 por 297 milímetros as margens são utilizadas para limitar a área do desenho com o acabamento da prancha então o dobramento das folhas é visto na figura 1.3 13 perdão das folhas A3 e A4 em que há presente também o rótulo que também é chamado de legenda mais conhecido como legenda na maior parte dos livros fornece informações sobre o desenho identificando nome local data título do trabalho enfim instituição que foi feito e nessa parte da legenda do rótulo é recomendado que a sua localização seja no canto inferior direito do papel quase que totalmente nessa forma outras informações como convenções gráficas e legendas devem ser localizadas próximo ao rótulo na figura 1.16 ao lado apresenta-se um modelo de rótulo para ser utilizado nos trabalhos da disciplina de desenho técnico considerando o formato A4 bom nessa figura 1.16 nós temos uma folha A4 um rótulo e uma divisão em quatro espaços distintos bom nessa aula a gente viu um breve histórico sobre a geometria euclidiana vimos algumas construções geométricas elementares bem antigas e falamos um pouco delas e falamos dos nossos materiais utilizados em desenho geométrico então para a nossa próxima aula nós vamos falar de ponto reta e plano tá bom pessoal então até a próxima e tenha uma ótima semana